Mano, um jogo de terror que se passa no banheiro. Só quero fazer um pups, um pips. Oh, 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 oh. Não, é, tentáculo. Não, como é que sai? Ih, ele abriu. Meu Deus. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse jogo de terror. Vamos ver do que é bom. Você está no banheiro em 2008 durante uma parte, uma festa. Ai, como eu vou dar um cagão. Hum, água. Hum, assopra a bolsa. Ai, o assopra a bolsa não está funcionando. Por favor, não quebre o toilet. Não, tudo bem, tudo bem. Seguinte, então... Oh, oh, deixa o... Ah... Oh, 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 calma, 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 calma. Não, 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 calma, calma, calma. Calma, irmão, irmão, irmão. Eu nunca mais vou ver por cima do banheiro. Vou tentar com o mico meu. Tá, beleza, 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 já entendi. Não podemos pular. Lula molúgico. Ah, eu vou soltar aquele famosão. Oh, 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 oh. Ih, eu já fiz força? Já, já, já... Oi, oi. Opa, beleza. O cara está pedindo esse papel de... Cara, não vou te dar o meu, vou te dar o que estava ali. Ninguém precisa saber o que estava no lixo, beleza? Limpa aí direitinho. O engraçado é que eu não limpei, né, mano? Opa. Não saia. Eu estou chorando. Não quer sair. Ai, não sai. A topeira entalou. Ai, saiu. Cara, na moral, toma. Eu te dei. Aqui, ó, pega isso aqui também. Ajuda para limpar, viu? Eu vou fazer isso de novo. Aí, ó. Não vou parar. Você é idiota. Eu vou fazer de novo. Vem aqui. Eu estou com a mão suja de cocô. Opa. Oh. Meu Deus do céu. Que susto. Ah. Lá, 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 lá. Uh. Tamo junto. Tem alguma coisa importante? Uh. Hum, tá. Esse aqui é que continua no lixo? Tá, continua no lixo, então. Posso botar em outro lixo? É, eu botei em outro lixo. Vamos dar uma cagada. Uh. Por que eu comi tanto queijo? E aí, cara? Beleza, cara. Ali, ó. Tamo junto, mano. Não saia. Eu vou ficar aqui. Perdi o meu marcador. Hum. Fiz o marcador. Tá com o cara aqui. Deixa eu botar a porta. Oh, oh, oh. Qual foi? Don't show them. Eu não entendi. Irmão, eu não entendi esse desenho aí. Oh, 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 oh. Beleza. Não é pra me mostrar pro... 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 Oh, oh, oh. Eles estão olhando. Ai. Filho de uma mãe. Irmão, que susto. Ai, eu arrepiei. Eu arrepiei. Eu arrepiei. Eu arrepiei o coração. Ah, não. Eu tiro o fundo da minha bola. A ventilação. Faça ele sair. Mano. Ai. Ai. Essa música... Essa música tá me dando coisa. Vou dormir. Vou dormir não. Vou cagar. Ai. Ah, tem alguma coisa aí. Tem que alguma coisa escrito aí. Cara, eu não sei o que tu quer. Oh, oh, oh. Oh. Vem. Ai. Ah, beleza. Morre. Eu sou burro. Uh, uh, uh. Eu sou muito burro. Beleza. Vamos dar aquela cagada. Uh. Ai, porque é, mano. Quando o cocô tá igual uma topeira, só a cabecinha pra fora não quer sair. Aí fica entrando. Opa, ele tem que trocar a porta. Ah, velho. Fugou. Eu tô chorando pra sempre. Pô, mas assim. Ele tá mandando eu não sair. Será que ele sabe de alguma coisa? Uh. Fácil de sair. Hum. Oh, oh. Olha só que estranho. É vermelho. Ai, não tá me dando aquele papelzinho agora. Mano, pega aí, ó. Mais. Manda aí. Manda infos. Vou botar na porta aqui. Opa. Don't show them. Tá. Vamos olhar aqui. Aí eu vou descobrir. Aqui, ó. Eles estão olhando. Ai, meu bumbum, mano. Vai, vai, vai. Tem que me esconder aqui. Fecha a porta. Opa. Tá acontecendo outra coisa. Já aconteceu? Já aconteceu? Ui. Caramba de susto, mano. Beleza. O que temos aqui? Ô, peraí. Ô. Tem muito papel aqui. Macho? Uh. Eu não sei se eu quero confiar. Eu acho que não sei se eu... Ô. Ô, ô, ô. Ô. Eu tô em cima de uma granada. Não. 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 Ai, 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 ai. Não. 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 Cara, não. Não. Ah, mano. O que eu fiz de errado dessa vez? Tá, beleza. Let's go. O jogo tá mandando muito matar ele. Pega aí, pega aí, pega aí, irmão. Tamo junto. Não saia. Pega aí, cara. Aqui é o mais. Mandou não sair. Ah, ele chutou pra fora. Bom. Tá, cara. Tu tá sendo grosso. Que a gente já se conhece, tá bom? Pô, mas eu não... Não tem como... Se ele é do mal, não tem como eu ser do time do mal? Beleza, cara. Eu vou ficar de boa aqui. Ai, lava a mãozinha. Vou botar as coisas no lixo. Ah, mano. Tudo muito sujo aqui, velho. Que nojo. Coitado da tia da limpeza. Ou do faxineiro. Enfim, quem for limpar. Vamos, mano. Se entope. Não dá. Boa, boa, boa. Mandou. Mandou a calma. Mandou a calma. Mandou a calma. Eu tenho pra ti isso aqui, ó. Tamo junto. Sim. Estão dizendo que é pra mim te matar. Não dá pra botar ele pra... Pra falta da minha bunda. Ai. Ah, 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 ah. Tranca. Chora. Lembra da topeira. Ai, mano. É a escavadeira de buraco. Parece que tem garra, mano. Isso não é relaxante, não. Ah. Eu tenho coisa pra ti. Beleza. Oh, shit. Não. Ai, tentáculo, eu vou te chupar. Me mata. Isso aí é meio estranho, né? Ai, tentáculo, eu vou te chupar. Me mata. Parei pra pensar agora. Última tentativa. Take, take care of him. Ah, tem um gnomo ali dentro. Mano, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer com aquela granada. Eu tentar dar algo pro cara? Eu matei o cara. Pum. Eu matei o cara. Isso foi bom? Eu achei que era pra matar ele. E aí terminava. Desculpa, cara. Ele era do bem. Ah, não. Tentáculo é do mal. Faz sentido, porque o tentáculo caiu e o cara tá me avisando, né? Mas eu sou meu burro. Tentáculo é do mal. 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 Legenda por Sônia Ruberti